Seja muito bem-vindo ao Mário Massini, do YouTube Remarked Digital. E no vídeo de hoje vamos falar sobre vídeos eternos, vídeos duradouros, vídeos que daqui a 5 anos vão ser achados na pesquisa. Vídeos permanentes que são chamados, vídeos eternos como eu gosto de chamar. Por que isso? Porque esse vídeo faz sucesso hoje, faz sucesso daqui a 5 anos, que é de 10 anos. Mas como assim, Mário? Durante o vídeo eu vou explicar, obviamente. E se você for monetizado, esse vídeo daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, ainda pode render frutos para você. Também chamados vídeos atemporais, eu quando faço vídeo ensinando a fazer canal Dark, eu falo, faz um, dois, três vídeos pelo menos, que ele fique eternamente. E quando eu faço autoridade, faz uns 10 vídeos atemporais, porque você vai precisar disso lá na frente, para a manutenção do seu canal. Como eu acabei de citar, eu já tinha falado várias vezes sobre isso, mas nunca eu tinha feito um vídeo específico sobre isso. E muitas pessoas me perguntavam, mas como é que eu tenho a ideia de fazer esse vídeo atemporal? Como é que eu vou criar esse vídeo atemporal? Vamos ver então, durante esse vídeo, que eu vou dar um passo a passo para vocês, para vocês daqui para frente, terem vários vídeos desse modo, e vou dar exemplos dos vídeos que eu tenho. Por que esses vídeos estão chamados permanentes de eterno? Exatamente por isso, porque eles não vão acabar nunca. Eles podem sofrer atualizações. Quando você faz um vídeo desse, você vai fazendo um assunto que dificilmente ele vai acabar. Lógico que alguma coisa pode acabar, mas dificilmente ele vai acabar. A base dele vai acabar. E quando a gente tiver uma atualização, você pode fazer um outro vídeo de atualização, que ele vai colar nesse vídeo permanente. Então, eu vou ter dois vídeos permanentes. Eu vou mostrar isso para vocês no canal. E tanto faz o nicho. Ah, meu nicho é de orações. Isso aí nem se fala, isso é super permanente. Meu nicho é de entretenimento. Vai procurar alguma coisa dentro do entretenimento, que não muda o espírito durante os anos. Ah, de quiz. Outra coisa, quiz também pode ser eterno. Mas hoje eu não quero falar de canais darks. Eu quero falar de canais de autoridade. Onde você vai aparecer, onde você vai construir esse nicho. Onde você vai construir esses vídeos permanentes. E como é que a gente faz isso? Primeiro, pela pesquisa de hoje. Então, vamos para lá? Então, a pedido do nosso inscrito, Marco Aurélio Oliveira, ele me pediu como que eu acho o vídeo ideal para ele ser eterno. Ele tem que ter importância. Ele tem que ter relevância. Você tem que fazer esse vídeo bem detalhado. E mais importante de tudo, ele tem que ser um vídeo achado na pesquisa. Ele tem que ser um vídeo pesquisável. Digamos que você vai fazer um vídeo sobre tubarão hoje. Um exemplo. Aí você vai escrever aqui, ó. Tubarão. Dá um espaço. Tubarão, te amo. Tubarão, tubarão vai te pegar. Chama, tubarão gigante. Bom, tubarão, te amo, não é uma coisa que vai ser eterna. 22 acaba. Vai te pegar. Tubarão, me chamo. Tubarão gigante. Tubarão gigante. Se você fizer um vídeo sobre os tubarões gigantes, vou até clicar aqui para a gente ver o que tem, vão aparecer vários vídeos sobre tubarão gigante. Então, vamos lá. Tubarão gigante. Ele é eterno. Porque os tubarões continuam gigantes. Eles não vão ficar nanicos da noite para o dia. Tem importância? Tem. Porque tem biólogos, pessoal que trabalha com oceano, pescadores, que queiram saber sobre o tubarão gigante. Então, ele tem importância. Aí você tem que fazer um vídeo bem detalhado. E essa pesquisa é eterna? É sempre a chave ou é, né? É a chave, né? Nós clicamos tubarão. Demos um espaço. Apareceu tubarão 2022, tubarão te amo, tubarão gigante. Eu falei, bom, tubarão gigante é uma coisa que vai ficar eterna, porque ele não vai virar nanico da noite para o dia, como eu falei. Então, o que acontece? É pesquisável. E vai ser durante anos. Vamos ver isso aqui na prática, como é que está os vídeos sobre tubarões. Tubarões brancos gigantes, ó. Entra outro, mas é gigante. A procura. 308 mil a dois anos. Ilha do tubarão gigante. 738 mil a cinco anos. Dez encontros com tubarões capturados por cama. Aqui foi só tubarões. Mas pegou 19 milhões de visualizações. E cauda longa, né? Super específico. Gostei disso aqui que é super específico. Dez maiores tubarões do mundo. Ou seja, tubarões gigantes. 1 milhão e 700 mil visualizações. Por quê? O YouTube vai levar você para perto do gigante. Pode ser o monstro. Pode ser o gigantesco. Pode ser o grande. Então, eu dei um exemplo do tubarão aqui por dar. Como eu podia dar qualquer exemplo aqui. Abóbora. Vamos ver. Vamos lá. Abóbora. Espaço. Abóbora caramelizada. Pronto. Está aqui, ó. Abóbora caramelizada. É eterna, né? Abóbora vai ficar. E o caramelo também. E uma receita passa a ser eterna. Vamos só ver aqui. Então, vocês já entenderam como funciona, né? Volta falar. É de relevância? É. Porque receita é relevante. A abóbora vai acabar da noite para o dia? Não. Ela não vai virar chuchu. O caramelo vai virar chocolate? Não. Todos os elementos são eternos. E o que é que precisa agora? Você detalhar. O que é o detalhamento? Você fazer a receita. E pode ficar eterno? Pode. Através de quê? Através de pesquisa. Acabamos de ver que abóbora caramelizada são as palavras-chave. Então, daqui em diante, você faz seu título. E aí, você vai vendo aqui que vai ter vários vídeos de longas datas. Ou seja, vídeos eternos. Nossa. Agora, eu vou mostrar para vocês como funciona na prática isso, né? Então, vamos aqui em painel. Vamos em estatísticas. Vamos em receita, que é o que me interessa. Quero mostrar para vocês quanto eu ganho, não. Não gosto de mostrar valores em nada. Eu gosto aqui, ó. Conteúdo que mais gerou receita nos últimos 28 dias. Então, esse aqui é o primeiro. O Bripe é confiável. Como ganhar? Vamos clicar nisso. Então, aqui em estatísticas. Vou colocar aí 28 dias. Está desde o início. Então, o que eu tenho para falar desse vídeo? Nesses últimos 28 dias, esse vídeo teve 564 visualizações. Aqui embaixo diz 23% a mais do que 28 dias atrás. 61 horas assistidas. Sempre mais, ó. Mais. A setinha que contar para cima é mais. Aqui caiu, ó. 12 inscritos. Ou seja, nos últimos 28 dias, ele me trouxe 12 inscritos. A menos do que no mês passado. Vamos ver 90 dias. Só por curiosidade. 90 dias. 1.200 views. 126 horas. 29 inscritos. Detalhes do vídeo. Olha o título. Bripe é confiável? Palavra-chave super procurável. Como ganhar dinheiro com a Bripe? Bripe é o nome da plataforma. Como ganhar dinheiro? Eterno. Como vender como afilhado da Bripe? Bripe é a plataforma. Enquanto ela existir, ela vai ter afilhado. Eterno. Como funciona a Bripe aqui em 2021? Simplesmente, se eu não falar dentro do vídeo o ano, aqui eu posso trocar toda hora. 2022, 2023. Enquanto a plataforma não modificar, é só eu vir aqui e atualizar a data. Mais nada. Lembra que eu falei da atualização? E esse vídeo é novo, Mar? É antigo? Como é que você soube que ele é eterno? Plataformas de mercado digital, dificilmente elas quebram. Elas vão ficar anos e anos aglareando mais afilhados, colocando mais cursos. Então, como eu trabalho com marca digital, eu sabia disso. E esse vídeo aqui nesse canal não faz tanto sucesso. Porque não é um canal específico de marca digital. Aqui é muito mais de YouTube. Eu tenho esse mesmo vídeo, semelhante a esse, com 34 mil visualizações. Esse aqui eu acho que tem 2 ou 3 mil visualizações. O importante é o quê? Esse vídeo tá dentro de um canal que não é específico dele, mas ele é um vídeo eterno. Vamos ver de quando ele é? Vamos colocar aqui dentro dos meus vídeos pra eu achar ele. Braip. Tá aqui. 4 de setembro de 2021. Um ano atrás. Há um ano atrás. Esse vídeo vai ficar, ó, muitos e muitos tempos me trazendo inscritos. Continua me trazendo dinheiro, porque eu sou monetizado. E visualizações pro meu canal. Então, é um vídeo eterno. Esse aqui só tem um ano. Mas, daqui a um ano ele vai ter dois, daqui a dois, e assim ele vai. E se um dia eu precisar atualizar, eu vou atualizar. E por que a importância do título? Por que você tem que transformar ele em pesquisável? Porque é por aí que ele vai ficar. O que eu fiz aqui, na verdade? Eu usei um monte de palavras-chave no título. Se eu pegar essas palavras-chave aqui, 2021, lógico que não. Se eu pegar essas palavras-chave aqui, vou copiar e vou levar ela pra uma aba anônima. Tô aqui na aba anônima. Vamos abrir o YouTube. Vou dar um Ctrl V. Não, vou buscar tudo, óbvio. Porque se eu buscar tudo, vou recortar isso aqui, buscar tudo, vai direto. Vai direto no meu vídeo. Porque é uma cauda longa. Braip é confiável? Como ganhar dinheiro na Braip? Vamos clicar, você vê que tá deslogado. Aqui, ó. Primeira página. 1, 2, 3, 4. Olha eu aqui. Tô sendo... Falei, esse vídeo tem 2 mil visualizações. Ele vai trazendo mais... Esse vídeo, o crescimento dele vai ser mais a longo prazo. Como eu falo, o outro lá tem 2 anos e pouco. Tá com 30 e poucos mil visualizações. É assim. E cada mês ele tá trazendo mais visualizações lá no outro canal. Não é o mesmo vídeo, óbvio, né? Lá ainda tem mais vídeos sobre a Braip. Então tá aqui, ó. Primeira página. Se eu completar... Eu vou, subo tudo. Mas aí é covardia, porque eu tô usando exatamente o meu título. Mas olha só a semelhança da cauda longa do meu título pros outros. O que é Braip? Braip é confiável. Pergunta. Como funciona? Como cadastrar e ganhar dinheiro na Braip? Como ganhar dinheiro na Braip? Como vender na Braip? Como funciona? Braip para iniciantes. Como ganhar dinheiro? Braip. Como funciona? Como ganhar dinheiro? Ou seja, é o SEO feito. Então, o vídeo, como eu falei, ele tem que ser eterno, como é a plataforma. Ele tem que ter relevância, porque o assunto de ganhar dinheiro tem muita relevância. Ele tem que ser bem explicado. Isso não precisa nem falar, né? O vídeo de 23 minutos, ele tá bem explicado. E ele tem que ter, tem que ser pesquisável. E aí você tem que unir isso tudo. Assunto, SEO e chamada pra ação. E essa união é indispensável para o seu vídeo se tornar eterno. Eu, a partir de agora, vou estar disponibilizando pra vocês um número de WhatsApp, vai estar passando aqui embaixo, enquanto eu estiver falando, para vocês mandarem perguntas em áudio para esse número. E essas perguntas vão ser respondidas em shorts. Para cada pergunta, ou para um grupo de perguntas, se a pergunta for muito rápida a resposta, eu posso colocar mais de uma pergunta. Você vai colocar a pergunta e o seu nome, porque eu nem vou falar do seu nome. Se você quiser se identificar, você coloca a pergunta, coloca seu nome, que eu lhe respondo. É mais uma novidade para os nossos inscritos. Ah, mas eu não sou inscrito. Então, meu amigo, chegou a sua hora. Se inscreva no nosso canal, ative o sino, passe a ser um inscrito do canal e faça a pergunta para o WhatsApp, que ela vai virar uma resposta em shorts, especialmente para você. E isso tudo que eu falo dá importância do conjunto. Inclusive, a chamada para a ação que eu acabei de fazer com vocês. E ele tem que ter as palavras-chave, ele tem que ser pesquisável. Isso tudo eu fiz. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês, sobre tutoriais também. Shotcut. Então, voltamos aqui para o painel, vamos voltar a estatística. Vou colocar conteúdo. Em conteúdo, eu vou botar 365 dias. Então, vou botar o período todo logo. Vou botar o meu canal todo. Vamos botar desde que começou o canal. Vamos ver um negócio aqui. Vídeos. Eu quero ver aqui. Vídeos mais acessados. Canal dá cancelado. É há pouco tempo. Mas aqui, como baixar Shotcut. Como remover a logomarca de Shotcut. Um com 11 mil, outro com 9 mil. Vamos clicar aqui nesse. Como baixar Shotcut. Esse vídeo me trouxe 11 mil visualizações, 521 horas assistidas e me trouxe 304 inscritos. 90 dias. 200 visualizações, 5 horas de visualizações e 3 inscritos. 28 dias. Por que que eu estou mostrando isso para você? Olha, mas agora ele já trouxe 28 dias. É um dos vídeos mais antigos do meu canal. Nós vamos ver agora a data dele. Mas aqui, nem a rentabilidade dele vai ser alta. Porque ele passou assim, um ano e meio sem ser monetizado. Mas eu vou mostrar para vocês a importância de você ter um vídeo eterno. Shotcut é um editor de vídeo. Ele vai sofrendo atualizações. Mas a base de como baixar e instalar o Shotcut não sofre. Dificilmente vai sofrer. Então vamos lá. Detalhes. Olha o título. Como baixar Shotcut. Palavra-chave. Aqui eu não tive como tirar virar 2.22. Por que? No próprio versão que eu estou apresentando, ela é 2021. Então, quando eu falasse que em 2022 a pessoa abrisse, ia ver a versão 2021. E a capa? Como instalar. Então aqui. Título. Como baixar. Capa. Como instalar. Isso aí também se tem que preocupar. Fazer sempre a capa como complemento do título. Também com palavras-chave. Com super pesquisável. Agora vamos ver de quando é? Aí tem muito vídeo de Shotcut. Mas tudo bem. Shotcut. Mostrar a todos. Vou lá embaixo que eu sei que ele é bem antigo. Dá para mais de 30. Vou botar 50. Acho que ele está entre os 50 últimos de Shotcut. Na época eu fazia vídeos para... Ah, esse aqui. 7 de janeiro de 2021. Vai para dois anos. E continua me trazendo retorno. Me trouxe bastante inscrito e continua me trazendo. Então vamos voltar aqui para a aba anônima. Então vou te dar a palavra como. E aqui você já vai ter a noção da quantidade... Vou dar um espaço. Da quantidade de ideias que uma aba anônima vai te dar para você fazer canais. Olha as ideias que o YouTube nos dá. Como ganhar dinheiro na internet. Como vender na Braip. A gente acabou de vir agora da Braip. Como ganhar dinheiro no Kawai. Como ganhar dinheiro. Como desenhar. Como votar na eleição de Nova Iorita. Como fazer o bolinho de chuva. Olha só. Essas são as principais ideias. Se você não tiver ideia e não tiver canal. Vem aqui e começa a pegar essas ideias. Eu estou aproveitando para vocês verem as ideias. Então o nosso negócio é como baixar. Baixar e ver as ideias. E instalar. E aí nós estamos transformando o título em cauda longa. Várias palavras-chave de cauda longa. Aí não tem jeito. Aí é o Shotcut. Nós já fizemos o título de cauda longa. O Shotcut. Ele tem no PC. Baixar e instalar o Shotcut. E 2022. Pode botar no PC? Pode. Mas não. Vamos deixar primeiro ele aberto. Depois nós vamos lá no PC. Procurar. Olha aqui. Shotcut como instalar e baixar. Sabe de quem é esse canal aqui, meu? 1, 2, 3 gravando. 3, 2, 1 editando. Como baixar o Shotcut editor de vídeo grade. Como instalar o Shotcut já em 2022. Aquele era em 2021. Vamos descer mais aqui. Vamos continuar. Opa, mais um do 2, 3 gravando, 3, 2, 1 editando. Como baixar o Shotcut 32 bits. Aqui ele é simplesmente como baixar o Shotcut de 64. E aqui eu ensino de 32. Eu sou específico do 32. Vamos descer. Isso é a primeira página de pesquisa, hein? Opa, olha ele aqui. Só que não é aquele. Atualizado. Como baixar e instalar o Shotcut editor de vídeo grade. Intensivo verão 2021. Atualizado. Então, é o que eu falei. Atualização. Ela vai junto com o vídeo eterno. Agora, não sei se o vídeo eterno vai estar aqui. Porque ele ficou para trás depois disso tudo, né? Depois do atualizado, ele fica naturalmente para trás. Porque as pessoas vão querer o atualizado. Mas está aqui ainda. Oh, guys! Como baixar e instalar o Shotcut? Aí o próximo espaço que ele dava no PC. Apareço de novo com outro canal. Esse vídeo tem nove meses. Lá do 1, 2, 3, gravando, 3, 2, 1, editando. Aí você vai. Aí é só aparecido. O PC só aparece ali. Porque ali tem a palavra PC. Mas e se eu botar 32 bits? Que é bem específico. Aparece. Lá do 1, 2, 3, gravando, 3, 2, 1, editando. Aparece. Se eu descer aqui, aparece mais um do canal do Mario Massini. Com 32 bits. Eu mostrei para vocês que eu tenho quatro vídeos. Shotcut. Sendo dois no meu canal e dois no outro. Dois que eu apareço. E dois que eu não apareço. E é fácil de fazer. Porque eu faço um vídeo aparecendo. Apago uma imagem. Repito aquele vídeo com outras palavras. Não é igual, tá? Não são o mesmo vídeo. Eu fiz vídeos diferentes. Porque senão ele cai em conteúdo de direitos autorais. Mesmo o outro sendo o meu. E havia um aviso de direitos autorais para o meu canal principal. Dizendo que alguém copiou o meu vídeo. Não é isso. Eu faço outro vídeo. Mas na mesma hora. Porque é muito fácil você fazer. Você já está ali com a ideia na cabeça. Você só troca umas palavras. Um eu apareço ou não apareço. Um eu vou usar um vídeo para baixar. Outro eu uso outro vídeo para baixar. Um eu uso uma trilha sonora. Isso aí eu quis dizer. Que você pode fazer vários vídeos. Múltiplos vídeos. Do estilo. Do permanente. Do estilo. Do eterno. Acabei de mostrar na prática. Como eu faço. Para fazer esses vídeos. Mas é simples também. Como eu falo qualquer nisso. Você tem que buscar uma solução para um problema. Problemas que vão existir sempre. Dor de cabeça. Bom. Se você fizer um vídeo de como. Resolver o problema da dor de cabeça. Ela vai ficar eterna. Vamos ver outra coisa. Como pegar um ônibus. Olha só. Olha os exemplos que eu estou dando. Mas se você for lá e ver. Como pegar um ônibus pela porta da frente. Como pegar um ônibus na gratuidade. Vai ter vários exemplos. Você vai poder fazer vários vídeos eternos. E a lei mudou lá na frente. Hoje eu acho que é 60 anos. Ou 65. Agora realmente não tem. Digamos que tem 60 anos. Para você ter aqui. Transporte gratuito no Brasil. E se lá na frente. A idade a gente vai cada vez. Vivendo mais. Graças a Deus. Lá na frente virar 70 anos. Você vai fazer um vídeo atualizado. Como pegar a gratuidade. No transporte público. Com 70 anos. Entendeu? Então é isso. A essência. Do vídeo eterno. Aqui no canal. Eu tenho vários vídeos eternos. Vou mostrar para vocês aqui. Um exemplo. Então voltamos aqui para o nosso YouTube estúdio. Nosso painel. Conteúdo. Playlist estatística. E eu sempre bato na tecla para vocês. Conheça os números do seu canal. Saiba os números através do analytics do seu canal. Faça SEO no seu canal. Isso tudo está se juntando agora. Mas no nosso caso aqui. Eu quero mostrar a playlist para vocês. Eu sempre mexo. Outra coisa também. Eu uso como é seu. Eu sempre mexo na playlist. Ou eu pego uma playlist antiga. E jogo em uma tela final de um vídeo meu. Puro e simplesmente. Ou eu coloco no card. Um dos vídeos da playlist. Para movimentar essa playlist. Ou simplesmente. Eu venho aqui. Como eu vim semana passada. Até por isso que eu tive a ideia também de ter esse vídeo. Eu vim aqui semana passada. E fui atualizando a descrição de playlist. Playlist tem descrição e tem SEO também. Então vamos lá. Short. Não. Valeu demais também. É recente live. Só tem duas escondidas aqui. Em breve vocês terão live comigo. Realmente. Ó. Como usar o Canva. Eu não faço vídeo aqui. Do Canva há muito tempo. Mas está atualizado dia 22. Isso aqui é eterno. Tem várias atualizações aqui dentro do Canva. Canais Darks atual. Ó. DIY. Isso aqui é um dos primeiros vídeos meus. Há séculos que está aqui. Mas é uma coisa. Eterna. Porque se você quiser saber fazer um softbox caseiro. Está dentro dessa playlist. Eu vou até abrir aqui. Só para mostrar para vocês isso. Como fazer um tripé de celular caseiro. Como fazer um softbox caseiro. Tem dois anos isso aqui. Eu nem faço mais o DIY. Mas ele é eterno. Se você quiser aprender a fazer softbox. Como eu falei. E quiser um suporte. Você vai lá. Aqui. O editor de áudio. Também é eterno. OBS. Também é eterno. Enquanto o programa existir. Ele vai funcionar. Eu nem faço mais. Vídeos sobre ele no canal aqui. O canal hoje é basicamente de YouTube. Mas eles vão me trazendo ainda inscritos. Desde aquela época até agora. Que vão gostar do meu canal. E vão passar também a ver meus vídeos atuais de YouTube. E aqui continua. Sem eu fazer. Instagram para iniciantes. Como você baixar o Instagram. Editor de fotos. Windows 7, 8, 10. Enquanto existir o Windows vai ter. Facebook. Também não faço mais. Mas está aqui. Live. E aí você vai passando. Eu queria pegar exatamente aquele que a gente viu do exemplo do mais. Entendido? Aqui. Shotcut. Editor de vídeo. Shotcut. É eterno. Vamos descendo. Eu quero achar aquele da Braip. Aqui. Pô. Está ali embaixo. Acho que eu mexi nele. Afiliado digital. Então vamos lá. A Braip que nós vimos. É confiável. Nós já vimos isso. É plataforma. Fazer um canal Dark Review. Ou seja. Eu ensino você a vender também. É eterno. Vídeo review. É eterno. Lançamento do meu curso. Gravando em casa para o sucesso. Opa. Link na descrição. Esse é meu curso. Espero que seja eterno. Eu coloquei aqui. Por quê? Ele vai ter afiliado. Então existe um motivo também para eu colocar ele aqui. Como fazer Shopee. Eduz. Marketing digital. Como funciona. Monetize. Como criar bônus. Como escolher o nicho de mercado. Isso tudo aqui são vídeos eternos. Então eu tenho bastante vídeos eternos. A minha base do meu canal tem muitos vídeos. Eternos. Não estou falando para você fazer por fazer. Eu estou falando que isso sustenta o canal para caramba. Essas são as formas todas que você tem para criar vídeo permanente. Guia completo. Passa a passo. É tudo tutorial. Isso não para nunca. Você pode fazer comparações. Entre dois celulares. Ué. Mas em celulares um dia. A Samsung. São todos dois celulares. A Samsung vai parar de fazer. Não tem problema. Mas se alguém tiver esse celular e precisar de uma informação. Ou de uma comparação. Ele vai ter. É eterno. Você pegar sobre a história de uma cidade. Uma história do sul do seu país. Ela já tem uma história. Que vai continuar sendo história daqui para frente. Se você conseguir responder as dúvidas da pessoa detalhadamente. Com assuntos relevantes. Como eu estou falando. E com o SEO perfeito. Ou seja. Buscáveis. Ele fica eterno. Vai ser vídeo permanente. Vai te tratar de retorno permanente. E qual a importância de você ter esses vídeos. Dinheiro não. Vamos esquecer dinheiro agora. É visualização. Você está trazendo visualização. Está trazendo tempo de exibição. Você está trazendo alguém para o seu canal. Por um vídeo que você fez há cinco anos atrás. Ele está chegando ao seu canal. Por um vídeo que você fez há cinco anos atrás. E agora você tem um monte de vídeo para fornecer para ele. Ele vai ficar. Se você está inscrito. Ele vai ficar no seu canal. Então essa é a importância. E sempre usando essa fórmula. O assunto principal é eterno. Ok. É relevante. Ok. Eu tenho como fazer um vídeo detalhado sobre isso. Ok. E principalmente. Fazer um título pesquisável. Achável. Através dos sistemas de pesquisa. Você tem muita importância em fazer esse título. Porque ele vai ser o pesquisável. Que vai levar isso tudo que a gente falou. É verdade. Quer dizer. Às vezes não. Ah, Mario. Então eu só vou fazer vídeo eterno agora. Não. Você vai fazer vídeo eterno. Vídeos atuais. E vídeo oportunidade. Mas agora você está me embaranando, Mario. Mas eu explico. Isso é dica. Você fez lá um vídeo sobre a cidade de Bagé. Um exemplo, né? Que eu falei isso do país. De Bagé. Está lá com a história de Bagé e tal. Esse ano vai ter o concurso 2022 da Miss Bagé. Você vai e faz um vídeo cobrindo o concurso da Miss Bagé. É um vídeo momentâneo. Que vai ligar ao vídeo antigo. Por causa da cidade de Bagé. Quem vier através desse vídeo momentâneo. Sobre a Miss Bagé. Dentro do seu canal. Você vai ter a oportunidade de ter um outro vídeo linkado a ele. Que é a cidade de Bagé. Aí ele vai ter a oportunidade de ver um outro vídeo sobre Bagé. A história de Bagé. Você vai colocar na mesma playlist. E amanhã. Um caminhão capotou na estrada de Bagé. Você vai e faz um vídeo. Vídeo notícia. Pô, mas você está misturando tudo. A notícia vai acabar daqui a uma semana. Sim, mas você vai trazer alguém para ver essa notícia de Bagé. Que é super momentânea. Que pode querer ver o vídeo da Miss Bagé. Que ainda está na atualidade. E ver a história da cidade de Bagé. Que está nos seus vídeos eternos. Você tem que aproveitar isso tudo. Não é só também fazer o vídeo eterno e esperar acontecer. E se tem você por comigo até agora. Muito obrigado. Aguardo você no próximo vídeo.